Fala galerinha, bem vindos ao canal Gamezome e mais um vídeo dessa vez falando sobre a JoyMesher Uma desenvolvedora brasileira que cria jogos de retrô que faz você querer arrancar os cabelos Estou falando de jogos como Oniken, Blazic Chrome ou Dallas The Dark Call Então espera aí, vamos assistir esse vídeo e depois não esqueça de deixar seu like e compartilhar Beleza? Vamos para o vídeo! Viciado em games, Danilo é bacharel em arquitetura A Thais desenvolvedora de jogos criando vários jogos para celular Também é game design Com isso surge a JoyMesher no início de 2012 Tendo como primeiro projeto Oniken, que seria um game em 8 bits Com certa inspiração no game Ninja Gaiden Oniken estava na gaveta do Danilo há algum tempo Quando um amigo lhe comentou desse projeto E ele resolveu voltar a desenvolver o game chegando a finalizar E lançando em 2012 Como um novo projeto tiveram o Odalo The Dark Call Mais um jogo 8 bits dessa vez inspirado em Castlevania Trazendo também dificuldades semelhantes A JoyMesher mostrava querer trazer para os tempos atuais O gosto dos jogos retrô e fazendo isso com maestria Acessando na jogabilidade e eventos sonoros e level design Tivemos então mais um ótimo jogo O Blazing Chrome tendo claramente uma inspiração no contra Hard Corps E ao mesmo tempo trazendo suas próprias qualidades Os jogos da JoyMesher são pedacinho disso e daquilo Pegando várias inspirações para dar vida a um jogo retrô Cheio de mecânicas diversificadas Após o Odalo, Daniel estava um pouco cansado de trabalhar em Metroidvania Queria voltar a jogos mais limiares E foi assim que começou a trabalhar em Blazing Chrome Nas diferenças de Blazing Chrome em relação ao contra Temos o uso de sub-armas que pegamos nas fases Stages com veículos Quando se finaliza o jogo desbloqueia mais dois personagens Com jogabilidades totalmente diferentes Que ao invés de ter armas usam-se espadas Dando um toque de Thriller A JoyMesher tenta trazer de volta o gostinho dos jogos da década de 80 e 90 Jogos estilos 8 e 16-bit Porém, com uma evolução na jogabilidade e game design Apesar de serem apenas duas pessoas Eles mostram muito talento em seus jogos Com muita criatividade e empenho Dedicando seu tempo para trazer um jogo novo e cheio de qualidade Não só para aqueles que se deliciam nos desafios dos jogos 8 e 16-bit Mas também aqueles jogadores das atuais Que se sentiram atraídos por este estilo de jogo Até o Dalos, a JoyMesher não tinha uma publisher Daí, com Blazing Chrome A The Arcade Crew entrou em contato com a dupla E se juntaram fazendo agora com que a desenvolvedora brasileira Tivesse uma publisher para trazer os pods e a comunicação O Basic Chrome ficou tão bom Que a Microsoft entrou em contato com a JoyMesher Negociando para o game entrar para o Game Pass do Xbox Também tiveram uma certa dificuldade para colocar seus jogos na Steam Demorou um pouco para que o Dalos fosse aprovado na Greenlight Que é o sistema de aprovação da Steam Até então, seus jogos eram vendidos de maneira comum Sem ter uma plataforma que ajudasse na divulgação Essa foi uma das coisas que adiou um pouco o alavancamento de seus jogos retrô da desenvolvedora Mesmo sendo apenas dois membros A JoyMesher não fazia tudo sozinha Contava também com parceiros Que ajudavam com coisas como programação No caso do Basic Chrome Parte sonora com músicas e efeitos sonoros No começo, o Daniel ficou um pouco desconfortável Segundo o programador Mas com o tempo, as coisas foram mudando Basic Chrome inicialmente era para ser Somente um projeto pequeno Junto com seu amigo Que tinha acabado de se formar E queria pôr suas habilidades em prática O projeto pequeno, então Se tornou algo bem maior Agora, como um novo projeto da JoyMesher Temos o Moon Rider Onde podem ser encontrados vídeos no canal da desenvolvedora Rolando e chutando Parece uma mistura de Unicam com Blondes e Chrome A JoyMesher mostrou Que jogos retrô também podem ser desenvolvidos Em meio a gráficos de última geração Mesmo não sendo fácil O desenvolvimento de jogos no Brasil Os estúdios nacionais Estão surgindo e mostrando o potencial Que os jogadores brasileiros têm Para a criação de jogos Apesar de a maior parte Do faturamento da JoyMesher Ver de fora do Brasil É interessante ver como temos Uma desenvolvedora brasileira Que cria jogos incríveis Na verdade Nosso país tem muitos estúdios aí Desconhecidos pelo público nacional Mas que tem grande potencial E pouco a pouco vem ganhando espaço Assim então Esperamos que venham grandes estúdios Que consigam trazer jogos triple A Vamos esperar aí Pelas novidades dos novos estúdios Então é isso aí galera Esse aqui foi um vídeo falando Sobre a JoyMesher Espero que vocês tenham gostado E dê uma olhadinha nos jogos dela Que são muito bons Caso você nunca tenha jogado É isso aí A gente se vê em breve Valeu